e olha aí pessoal capim burro burro grego gado já passou por aqui já fez o pisoteio o capim tá um pouco amassado porque o gado já pisou e passou por aqui amassou bastante é mas esse que o capim tá bem denso tá volumoso vamos andando aqui dando olhada com muito cuidado o que é perigoso que o capim tá cheio e olha aí ó e como está aí e tudo é capim e já foi feito um pouco de pisoteio mas não parece muito e vamos dar uma olhada aqui em uma parte e dá para passar melhor e aí e já tá tá mais batido e mais vazio mas tudo tem capim e olha lá ó olha pra isso olha aqui torceira boa a gente vê que o gado andou podando um pouco mas tem capim e olha aqui tá amassado tá batido e tudo é capim e ainda está bem esverdeado e olha como amassou bem aí mas é assim mesmo o importante é o volume do capim e aí e aí e aí e aí olha lá pessoal ó tudo é o capim bufo é o grês ok pessoal valeu e aí e aí e aí